A partir da próxima semana, vamos reiniciar o trabalho de coleta das assinaturas para que possamos investigar esse grande escândalo dos fundos de pensão. Só no Postales, são mais de 5 bilhões de prejuízo, com títulos que foram investidos até mesmo na Venezuela. Os funcionários dos Correios terão que descontar, em alguns casos, nos próximos 15 anos, até 26% dos seus salários. Isso é criminoso e não pode ficar impune. Não quero crer que o PSB esteja sendo cooptado pelo governo para voltar a compor a base depois que sua executiva decidiu pela independência. Mas, claro que você quebra as pernas de um movimento investigatório no badalar da meia-noite. A CPI chegou a ser lida no plenário. E antes da meia-noite, tal qual a carruagem e cinderela, as assinaturas foram retiradas. Então, nós queremos que a sociedade tome conhecimento disso e saiba que nós, da oposição, vamos continuar insistindo na coleta de assinaturas, não apenas para a CPI dos fundos de pensão, como também na CPI do BNDES. E aí